Então vamos falar de arte e história, parte da estrada real, da cultura da estrada real, manifestação artística no período colonial. Eu acho que é tão importante a história, a gente fala sempre da história aqui. E boa parte do patrimônio histórico nacional está na estrada real, até rimou, né? Aqui a gente ainda tem quatro bens tomados pelo patrimônio cultural da humanidade, entre eles Ouro Preto, o santuário aqui pertinho, né? Do Senhor do Bom Jesus de Matuzinho, em Congonhas, que são consideradas obras-primas do barroco mundial. Não é só daqui não, mundial. Feito por artistas do período colonial, e a gente vai citar dois aqui, Aleijadinho e Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, que são os exemplos mais bacanas. E a estrada real preserva toda essa história rica, rica história e cultura, né? E oferecendo opções para quem gosta de arte, tanto a céu aberto quanto em museu, quanto em peças, né? Eu acho que tem de tudo na estrada real. E o roteiro começa aqui pertinho, né? Vamos falar num caminho mágico, começando aqui do lado, iniciando por Inhotim, aqui em Brumadinho. É o maior museu contemporâneo a céu aberto da América Latina. Tem uma junção de jardim botânico com acervo com mais de 200 obras dele. E tem exposições nas 22 galerias e jardins que tem nele. Todo mundo conhece, né? Assim, aqui o Inhotim aqui da rádio... Eu acho que o Inhotim é o maior nesse estilo do mundo. É. Acho que não é da América Latina, eu acho que é do mundo. Como referência de céu aberto da América Latina. E em 2006, ele já tinha recebido mais de 3 milhões de visitantes. E fica a dica para quem é morador de Brumadinho, não paga para entrar dia nenhum lá dentro. E acho que quarta-feira também não paga ninguém. Quarta não. Quarta-feira, é. Quarta é gratuito. Põe na agenda, gente. Um dia só não dá. Tem que ser mais de um dia. Ah, com certeza. Lá a gente tem restaurante maravilhoso, para lanche, para tudo, piquenique. Tem uma área dos Fusquinha, né? Eu apaixonado com Fusquinha, tem a área do Fusquinha, né? E quem vive lá tem uma relação muito única com a natureza, né? Tem as Alamedas, cobertas por palmeiras raras. Tem o famoso banco do Hugo França, que fica o meio de uma arquitetura inovadora. Lá você tem mais acesso à obra de mais de 100 artistas brasileiros e estrangeiros, com um acervo de mais de 800 peças, entre pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeo. A própria instalação, né? Muito bacana. Tem umas galerias lá, tem uns quartos de espelho. É muito bacana lá. Tem que ir. Quem não conhece, está perdendo. Está aqui pertinho de Belo Horizonte. O caminho é meio, assim, sinuoso, mas vale a pena, que é bem legal. Notim junta duas características do estado, né? Que é a arte. Minas Gerais, muito rico em arte. E também natureza, né? Área verde. Exatamente. E o próprio nome do estado, né? Está bem no meio ali de uma mineração, né? Sim. Ainda tem mina, área verde, tem arte, tem tudo, né? Berço esplêndido, né? E na região do Ouro, uma das cidades mais importantes do país, patrimônio cultural da humanidade, nossa querida Ouro Preto, né? Lá tem uma atividade intensa cultural e tem a fundação da arte de Ouro Preto, o FAOP, né? São mais de cinco décadas que tem a difusão e formação artística e técnica voltado para a preservação do patrimônio de Minas Gerais e do Brasil. Fundação de Arte de Ouro Preto nasceu em 1968 e foi a união do poeta Vinícius de Moraes com o artista Dolomita do Amaral e o escritor Murilo Rubião e o historiador Afonso Ávila, que fizeram um espaço para produzir e absorver arte. A sede fica na casa de Bernardo Guimarães, que abriga a sede administrativa da FOAP. Núcleo é responsável por um curso técnico de conservação e restauro. Tem a biblioteca Murilo Rubião, tem o auditório Vinícius de Moraes. O Núcleo da Arte realiza e projeta sexta-feira aberta desde 2016 e uma vez por mês as portas são abertas com programação diversas, oficinas, shows, rodas de conversa, pintura, tudo ao vivo e outras programações que você pode fazer, atrações culturais. E lá também possui uma galeria de arte, a Nelo Nuno, espaço dedicado a exposições gratuitas no Circuito Cultural de Ouro Preto e Turístico. Lá tem um curso de conservação e restauro que começou desde 1970. E aí é uma coisa que é bem bacana, que o restauro é uma mistura também, que a gente mexe com química, com arte e tem que ter uma série de paciência, além do conhecimento técnico. Eu tive uma vizinha e uma amiga que fez o curso de restauro e depois de quatro anos que ela estava fazendo, quase formando, ela falou assim, eu não consigo. Eu falei, mas como? Ela falou assim, eu acho que minha paciência acabou. Meu Deus, quatro anos? Porque é muita paciência, é muita dedicação. Às vezes quando você fala em tirar uma sobretinta de uma parede, é um trabalho... É minucioso, tem que ter muita paciência mesmo. Aí saindo de Ouro Preto para Ouro Branco, nos pés da serra, 20 quilômetros ali no paredão da serra de Ouro Branco, a gente chega à casa da cerâmica de Saramenha. Lá tem técnica de produção de cerâmica que foi trazida de Portugal para o Brasil, por Joaquim Viegas de Menezes, no início de 1800. E tem todo o seu aspecto vidrado, que é obtido, né? Esse aspecto de vidro é obtido através de elementos metálicos presentes no barro. Que tem, na hora que você faz essa mistura e acrescenta alguns metais, né? Como macete, cobre, chumbo, manganês. Com o forno e a cerâmica, isso aí dá um aspecto e uma cor única, que vai depender exatamente da quantidade de cada material que está presente na argila e que foi adicionado, né? E hoje a gente tem isso aí, essa arte foi deixada pelo mestre Bittin e sobrevive através da cerâmica Saramenha, que leva o nome dele, né? E tem a produção de peças, cursos e exposições permanentes lá. E há quem fale que nós temos dois exemplos aqui, né? Do francês, do Auguste de Saint-Claire, que fala que foi um botânico, né? A gente fala muito dele, né? Em Diamantina, que tem a Rota de Saint-Claire, inclusive, que fala que toda essa produção tinha... Esse material feito aqui no Brasil tinha toda a condição de bater de igual a qualquer produção da Europa, né? E ainda tem o inglês, John Maui, que fala que a matéria-prima que faz aqui no Brasil, empregada a essas famosas parcelonas nossas, é muito superior às porcelonas de Severés, na França, né? Severés, não é isso, Fernandinha? Severé. Severé, né? Saindo de ouro branco, ao lado nós temos Congonhas, que eu acho que dispensa comentários, patrimônio cultural da humanidade, concedido pela Unesco desde 1985. A gente tem o Santuário de Bom Jesus de Matuzinho, né? Que guarda um dos maiores patrimônios artísticos do Brasil. Obras executadas por Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Maior conjunto de arte colonial do país, tem a igreja com seis capelas, marcando os passos da paixão de Cristo, né? Tem a basílica, que leva o nome do Santuário, e conta com altares folhados a ouro e adornos impecavelmente entalhados. No amplo adorno estão os doze profetas bíblicos, esculpidos em pedra sabão, em tamanho real, pelo Gênero Aleijadinho. E aí eu vou mandar um abraço para o meu amigo Raul, que está tentando programar um curso para fazer que o artesanato com a pedra sabão não acabe, né? E aí a gente tem... É um trabalho que é uma mistura de prefeitura com cultura, com tudo, para com que as crianças consigam levar essa arte para frente, viver disso, ganhar dinheiro disso, né? A pessoa, às vezes, tem uma dificuldade de acreditar nisso. É. E aí, fugindo um pouquinho da arte, mas também uma arte, a gente tem Boa Morte, que está ali em Belo Vale, e lá tem o pessoal que trabalha, a gente fez um trabalho lá, e tem uma feirinha que está acontecendo lá todo sábado e domingo. A gente já falou sobre isso, mas quem nasce em Boa Morte é o quê? Bençoado. Você já nasceu tendo uma boa morte, a única certeza que a gente tem... Bençoado, né? É, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Abençoadíssimo. Então, se você já nasceu em Boa Morte, quer dizer que você já nasceu abençoado, Fernandinho. Já é um bom, já duro. Já é um predestinado. A preocupação que todo mundo tem é morrer bem, né? Exatamente. Do jeito que você quer não sofrer, não definhar. Quem nasceu em Boa Morte é um predestinado. Gostou dessa, Fernandinho. Vai ter um futuro promissor. É isso aí. E aí você tem a feirinha lá, e lá já a paisagem é bucólica, já é uma arte, né? Tem uma igrejinha lá super bacana, e depois vocês têm que visitar a feirinha lá, que é coordenada pela Camila e pela Sueli, e lá você tem alguns balais que são feitos de geração por geração. Já está na terceira geração das netas do Pelé, Pelé ainda é vivo, hortifruti, queijo, doces e geleias. E fugindo desse roteiro que a gente falou ali pertinho, só mandar um abraço para o Pelé Nastário, que é de Cunha, em São Paulo, que tem uma linha toda de cerâmica lá, toda diferenciada com os fornos japoneses e tudo. E no dia 28 de maio, que é comemorado o Dia do Ceramista, tem um evento muito bacana em Cunha, que todo mundo pode procurar, vai conhecer e descobrir como que funciona, desde oficina e tudo. É muito bacana, dá tempo ainda, né? Dá tempo. É, em São Paulo, a gente fala muito de Minas, né? Então, queria puxar um pouquinho para São Paulo, que além da terra de onde tem o meu amigo Plínio Nastário, que tem o hobby de plantar aralcárias e oliveiras, amigo da Estrada Real, uma grande pessoa estudiosa do agro, ele é presidente do Data Agro há mais de 42 anos. Então, ele está ali, conhece tudo sobre agricultura, Estrada Real, arte, cultura, é um espetáculo. E Cunha, em São Paulo, caminho de Paraty, é delícia. Paraty é outro monumento nacional da Estrada Real, né? Sim. Lindo. Com certeza. Um dia você tem que fazer para a gente aqui um Estrada Real, Rio de Janeiro e São Paulo. Podemos pensar. Porque tem umas cidades bem interessantes também, né? Tem, tem. E esse caminho, esse finalzinho de saindo de Minas, aí você pensa em Passa 4 ali, sai de Passa 4, vai para Cunha, desce a estrada para Paraty. Isso é São Paulo. Pega um pedacinho de São Paulo, Cunha, São Paulo. Cunha, Cunha, São Paulo. Mas aí a descida já é Paraty depois, né? Ah, é perto mesmo, né? É perto. É perto porque o ano passado estava em Obatuba. É a estradinha cabulosa, né, Daniel? É a estradinha toda de Paralepípeda, é bem cabulosa. Tem uns pedaços que só passam mesmo, ou a pé ou a cavalo. Mas isso o quê? De Cunha para Paraty? De Cunha descendo para Paraty. E no caminho, aí quando você tem o caminho da estrada real que não passa de carro, você tem um caminho alternativo ao lado, que é mapeado, porque tem espaço que não passa mesmo de carro. É verdade. E aí você tem no meio de uma floresta. E ali que corta a serra, onde a gente teve o acidente aéreo, né? A Botanha, exatamente. No início do ano. Ali a gente falando de Passa 4 é onde tem a interligação Rio, São Paulo e Minas, né? Que a gente fala... É, a triplice. É, onde tem os pontos que a gente consegue observar os três estados. Eu, o ano passado, quando eu estava lá em Ubatuba, tem a estrada também que vai para Paraty e é uma estrada linda. 80 quilômetros ali de curvas, né? Porque o Ubatuba já está lá na floresta, né? Na Mata Atlântica. E até chegar a Paraty, tem umas árvores assim que fecham meio a um pedaço da estrada, sabe? Da rodovia. Da Rio Santos. É lindo, 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 lindo. Porque são duas, são duas que chegam lá, que você sai de Ubatuba e chega a Paraty. Tem uma que é a beira-mar, né? São duas estradas. Eu não sei qual é o nome dessa, mas são duas. Eu convivi muito em Ubatuba. Minha tia tinha casa na Praia das Toninhas ali. Que é muito interessante também. É, muito legal. É muito legal ter essa mata ali. E aí eu revezava entre Paraty e Ubatuba. Então a gente conhecia bem essa estrada aí. A gente passava pela praia. É uma região muito bonita. Praia e de vez em quando eu ia com meu pai, né? Eu era mais novo e aí a gente, algumas vezes nós já fizemos esse caminho passando por Paraty ali e descendo por essa serra aí que realmente é diferenciado. E você vê às vezes o carro com freio esquentando. Hoje os carros são mais modernos, né? Igual a que eu acho também, gente, que é maravilhosa, que é a Serra de Petrópolis, né? Que é o caminho novo, né? Que a gente pode fazer outra estrada. Outro caminho também. Aquela estrada também é maravilhosa. É maravilhosa. Pegando a 040 sai lá, né? É da 040, exatamente. O caminho novo passa ali por... É, é o que vai pro rio, né? Pra chegar no rio de carro. E a Estrada Real tá ali. Dentro de Itaipava você tá cheio de marco da Estrada Real. Cheio de marco. É, gente, a gente tava falando, comentando no intervalo, né, Daniel? Que o Brasil é muito bonito, né? É muito bonito, é muito diverso. E é muito... Ah, é muito bom. Pra conhecer a Estrada Real, assim, legal. Pode pôr três anos aí viajando todos os finais de semana. Então, são 150 viagens pra começar a falar assim, conheci, sentar, conversar com o pessoal, né? É muita coisa. Ontem eu tive com o Gustavo Campos, de Conceição do Mato Dentro. Fez a primeira viagem de moto da Estrada Real inteira. Ele é o embaixador da Estrada Real. É muita coisa. E ele falou, Daniel, tem amigo nessa Estrada Real inteira. E aí faz, para, conversa. Aí é maravilhoso. Isso aí tem muito espaço. É impagável. Cada cidade dessa, um final de semana é pouco. É verdade. Para cada cidade dessa.